Nós vamos a Altos, a capital da manga. A polícia prendeu dois jovens que estavam com um monte de maconha. Olha esse menino aí, ó. Altos. Coloca Altos aí. Olha aí. A maconha tava onde? Na casa da mãe. Na casa da mãe de um dos meninos. A família não sabia que o rapaz tava ficando droga dentro de casa. Dois garotos, ó. Lá em Altos, a capital da manga. A gente mostrando pra vocês. Morando em casa e aquele furdunço de gente entrando e saindo e procurando a mãe. O que diabo é que tem aí? O menino. Vendendo maconha muita, né, Sérgio Olom? Celulares, balança de precisão, cocaína e uma grande quantidade de maconha. É o que foi encontrado pela polícia civil com dois indivíduos no município de Altos. Guilherme Oliveira e Felipe Wesley estavam em uma moto azul no município de União. Foi quando avistaram a polícia e houve uma reação suspeita. Aconteceu a perseguição. Quando a polícia chegou na casa de um deles, surpresa pros policiais e decepção pra família. Com mesmo a ver a viatura, ele dispensou o material, uma sacola branca contendo uma substância esverdeada análoga à maconha. Diante dos fatos, perseguimos ele, ele entrou dentro da casa dele. Lá pedimos pra mãe dele, para entrar, ela autorizou. E lá dentro nós encontramos essa quantidade enorme de droga, né, dinheiro trocado, balança. Tava enterrado no quintal. E lá também existe outro nacional com quantidade de cocaína. A mãe sabia que o filho estava com essa grande quantidade de drogas dentro de casa? Não, não. A mãe não sabia de nada, mãe. A reação lá no momento? Não, a reação dela foi triste. Ela chorou, desmaiou. Nós tivemos que acionar o SAMU ainda pra ela, mas ela não tinha conhecimento. Felipe tem passagem por acusação de tráfico de drogas e foi inocentado. Wesley não tinha passagem até o momento. Os dois foram conduzidos à central de flagrantes e vão responder por tráfico de drogas. Ele deu detalhes sobre de onde é que vem essa droga? Ele não quis revelar, porque ele estava bastante com medo, porque disse que se entregasse iria morrer.